No Ginásio Verdão, o único gol marcado no primeiro tempo foi do Bendito. Após jogada ensaiada, Pablo Raidan abriu o placar. Mas depois do intervalo, bastou apenas 8 segundos para o Bendito ampliar a diferença com Cláudio Júnior. Na sequência, Cláudio Júnior apareceu novamente e fez o terceiro. O Bendito continuou a goleada com Bolt, que recebeu belo passe e finalizou nas redes. O time de amarelo e azul também aproveitou os vacilos do Hebreus para marcar mais um e Pereia fez o quinto. No fim do segundo tempo, Cláudio Júnior, ele novamente, deixou o hat-trick dele na partida e ajudou o Bendito a marcar o sexto. O Hebreus reagiu em seguida e diminuiu a diferença com Rodrigo e Dudu. Mas não sobrou tempo para fazer mais nada e a partida terminou assim. Hebreus 2, Bendito 6.